Alô, alô, respondi, respondi com toda sinceridade. Alô, alô, respondi, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, 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 respondi, respondi com toda sinceridade. Alô, alô, respondi, se gostas mesmo de mim de verdade. Ai, 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 se não respondes o meu coração é lágrimas. Desesperado vai dizendo alô, alô. Ai, 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 se eu tivesse a certeza desse seu amor. A minha vida seria um rosário em prol. Alô, respondi então, alô, alô, respondi, respondi com toda sinceridade. Alô, alô, respondi, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, 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 respondi, respondi com toda sinceridade. Alô, alô, respondi, respondi, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô, continuas a não responder. E o telefone cada vez chamando mais. É sempre assim, não consigo ligação, meu bem. Indiferente, não se importa com os teus aís. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 opa, respondi, respondi com toda sinceridade. Sinceridade, alô, 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 respondi, se gostas mesmo de mim de verdade. Oh! Aaaaaaam! Amém.